Alô rapaziada Alô, alô Vamos avisar a galera que a stream tá online Pofa, ele tá atrasado, dois minutos atrasado, foi mal galera E abriu os negócios aqui, né? Por sinal, que eu não terminei de arrumar Não há desculpa para o atraso Não há desculpa para o atraso Vamos postar aqui no tweets Vocês estão ouvindo aí, galera? Vocês estão ouvindo?